Olá! Tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades do primeiro ano do Plano de Estudo Tutorado Volume 6 da segunda semana de História. E eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos que você precisa ver nessa semana. Ciências, Geografia, História, Português e Matemática, a explicação e a correção também. Assim, você não perde tempo procurando e vai logo fazer suas atividades. Meu nome é Ludmila Lima. Eu sou professora, psicopedagoga e você me encontra pelo meu nome mesmo lá nas redes sociais. Bom, nós vamos falar de regras de convivência. Vamos falar um pouco mais. Nós convivemos com as pessoas em diferentes locais. Nosso primeiro grupo social é a família. Depois nós vamos para a escola. Às vezes, frequentamos uma igreja, um clube, uma praça. Quando nós crescermos, nós vamos trabalhar. Então, para conviver com as pessoas de uma forma harmônica, pacífica, nós precisamos de regras. Quando a gente fala em regras, já vem na cabeça uma lista de não. Não bater, não brigar, não sujar, não xingar, não desperdiçar. Não, 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 não. Na verdade, essas coisas são importantes, mas não é só isso que garante uma boa convivência. Você é uma criança crescida? Você é uma criança que já é capaz de colaborar. Guarda essa palavra porque é uma palavra muito importante. Colaborar. Vem de colaboração. Quer dizer, trabalhar junto. Trabalhar junto não significa que você vai arrumar um emprego. Você é criança e precisa estudar. Mas, significa que você pode cooperar com as coisas dentro da sua casa. Então, você pode fazer algumas tarefas como, por exemplo, guardar os seus materiais escolares. Você fez as suas atividades. Tá tudo pronto, tá tudo certo. Você fez com responsabilidade, sem ficar reclamando. Aí, depois que a atividade terminou, você organiza tudo. Aqui eu tô desenhando uma mochila porque eu suponho que você guarde na mochila. Mas, se você guarda no outro lugar, tudo bem. Então, terminou as atividades, não tem que deixar pra depois também, não. Então, terminou as atividades, né? Você pode, você mesmo, guardar seu material escolar. Guardar o material escolar. Sabe o que mais você pode fazer? Você pode estender a sua cama quando você acorda. Mesmo que você não consiga fazer perfeitinho, igual a mamãe faz, você já pode ir treinando pra que fique cada vez melhor. Então, Aqui, outra bicicleta. Você pode, então... Opa! Cobrir. Sua cama, ou estender a cama. Você pode também, você já é capaz de colocar a louça na pia. Tomou uma água. Tomou um leite na xícara. Comeu uma pipoca numa tigela. Tem vasilha suja em casa? Você já pode colocar a louça na pia, pra quem for lavar. Tem crianças nessa idade que já lavam. Às vezes, pode ser perigoso se tiver copos de vidro, facas, mas algumas coisas você consegue. Bom, isso depende do costume de cada família, mas colocar na pia, você pode tirar a mesa, põe as roupas no varal, aquelas que você alcança, né? Guardar os seus brinquedos, dá pra ajudar com muita coisa. Dar banho no seu pet, né? No seu bichinho de estimação, não no seu plano de estudo tutorado, não pode molhar. Mas, nos seus bichos de estimação, você pode dar o banho, em vez de ficar pagando. Então, você pode fazer muitas coisas dentro de casa. O bacana é você conversar com os adultos e dizer em que que eu posso ajudar. Já sou uma criança crescida. O que que eu posso fazer aqui em casa pra ajudar, pra cooperar, tá bom? Bom, agora que eu já dei algumas sugestões sobre isso, vamos ver o que é que é pra fazer essa semana. Então, veja só. Nós vamos falar de regras e tarefas diárias na vida das crianças, lendo um texto sobre isso. Depois, nós vamos relacionar as figuras às regrinhas. As regras estão numeradas, é só colocar o número, né? Dentro de cada figura. Vamos pintar de vermelho o que é errado e de azul o que é correto, aqui nos retângulos. E depois, você vai mostrar aqui o que você já consegue fazer. A leitura completa e a correção dessa atividade, eu trago no próximo vídeo. Que, como vocês já sabem, fica com essa capa lá no meu Instagram. Eu sugiro que você faça as suas próprias ilustrações, anote aquilo que você achar importante. Assim, você aprende muito mais, assimila melhor o que você aprendeu e não esquece depois. Eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se eles estão te ajudando de verdade, se você gostou, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Assim, mais pessoas vão ver esse canal, mais pessoas vão ser ajudadas. E você também ajuda o canal a continuar produzindo. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!